Xenófono! Muito bom, cara. Não, quem tá casado, levanta a mão. Casado. E vai no puteiro. Ó, só vê os caras... Tu vai, gordinho, tu vai, tu vai. Tu vai, gordinho, tu vai. Esse gordinho tem uma cara de bicheiro do caralho. Tua mulher? Mora em tua casa? Já pegou doença, moça? Eu gosto de puteiro, eu gosto. Eu gosto, porque eu já me apaixonei no puteiro. Juro pra vocês? Vou contar uma história triste. Eu me apaixonei há uns cinco anos atrás fazer um show em Joinville. E aí eu fui no puteiro e eu me apaixonei, me apaixonei. Ela foi diferente comigo. Ela foi diferente. Ela foi romântica, eu entrei. Ela me tratou bem. Ela me disse o nome verdadeiro dela. Isso é foda. Isso é o que todo homem quer descobrir. É o nome verdadeiro da puta. É o que todo homem quer. Eu não quero nada. Eu só quero saber seu nome. Ela mostrou um RG. Falei, como é que é o seu nome? Ela é Jéssica. Jéssica já é um nome de puta, Jéssica. Não é assim, tá? Jéssica já é, né? Jéssica, Jennifer, né? Stephanie, né? Você nunca vai ver uma Jennifer que trabalha em banco? Não. Qual o nome da senhora? Lúcia. Você não vai ver ninguém trabalhando numa casa chamada Lúcia. Pode até ter, mas lava a louça. Lúcia. Dona Lúcia. Você é dona da casa? Essa velha é rapariga. A velha é rapariga. Pensa, mas tem que a velha. Eu gosto. Ela que falou que é dona da casa. Ela falou. Ela começou, ela abriu na época de Pedro Álvares Cabral. O pessoal vinha de cavalo. Potoque, potoque, potoque. Brincadeira. Deus abençoe a senhora. E o seu prendimento. Deus abençoe. Gosto muito. Me apetece muito. Fala, velha. Não entendi. Ah, a senhora tinja o cabelo de branco. Ah, entendi. Ah, sim. Embaixo também tinja? Passa Grecim 2000. Eu gosto. Brincadeira, senhora. O seu marido tá bravo? Tá bravo? Tá bravo? Não fico bravo, não. Não é porque eu me apaixonei mesmo. Esse poder que eu fui em Joinville, o nome era Casa Verde. Não existe mais. Eu entrei, a moça me conquistou na entrada. E ela tava jogando sinuca. Porra, é uma puta que joga sinuca, mano. Porra, ela não passava giz no taco. Ela passava o taco na buceta, sabe? E eu ficava escorado no taco dela aqui, ó. É bom aquele cheiro. O gordo conhece. Aquele cheiro... Cheiro de tilapia, meu Deus. Quando não tá usado. Quando tá usado, o cheiro é de latex, né? Cara, eu me apaixonei. Eu beijei na boca. Eu beijo puta na boca. Eu beijo. Beija puta na boca. Já beijou? Não. Foi antes dele conhecer você, moça. Ele tem um passado. Ele tem. Eu beijo na boca. Pô, eu juro pra vocês. Não tô mentindo. Eu beijei na boca. Pô, nós dancemos. Eu vou na Juquebox. Eu boto música. Nós dancemos música. Não, e eu gosto. Eu gosto do envolvimento. Nós dancemos. Eu botei... Eu gosto de música de velho. O Daí José. É da tua época. E eu vou tirar você desse lugar. Vai, boa. Eu vou levar você pra ficar comigo. E não interessa. Eu reconheço, né? Olha, a primeira vez que eu estive aqui. Uma música dessa. Um copo de conhaque, meu irmão. E um revólver. E não sobra um corno aqui. Barton Galena. Barton Galena. Puta que... Dancemos, meu irmão. Se apaixonemos. Subimos pro quarto. Ela foi incrível comigo. Ela falou, nós vamos transar com lençol limpo. Lençol limpo, minha senhora. Tirou da gaveta o lençol com elástico. Ajudei ela a colocar. Eu namorei, beijei na boca. Eu chupei buceta. Eu chupei. Sabendo que já tinha sido usado, eu chupei. Eu chupo. Lavou, tá novo, meu irmão. Porra. Eu vou dar até um toque pra senhora, falar pra sua moça, lá de sua casa. Se o cara tem um pau pequeno, não precisa falar. Nós sabemos que nosso pau é pequeno. A gente sabe. Não precisa exclamar. Ela viu meu pau. Juro pra vocês. Eu não tô inventando nada. Ela viu. Ela bateu palma. Ela veio e falou. Nossa. Do jeito que eu gosto. Pequeno e não machuca. Quer cu? Quer cu. Tu sabe, né, gordo? Pau pequeno, come mais cu, né, gordo? Esse gordo é meu, esse gordo. Aí eu falei. Obrigado. Ela falou. Eu vou lhe chamar de pitoco. Olha que bom. Eu sou putífero, moça. Eu sou putífero, cara. Pitoco, olha o pitoco. Pitoco, meu irmão. É bom. Aí, porra, de coisemos, enamoremos. Fui descalço. Fui no pelo. Fui no pelo. Fui no pelo. No pelo. Descalço. Que nem cavalo de índio. No pelo eu vim, no pelo irei. Proteção só divina. Falei. Eu vou gozar dentro, que é para ter gêmeos. Eu queria casar. Eu estava apaixonado. Pô, eu me apaixonei no cabaré, meu irmão. Imagina o tanto de história que eu não ia ter, velho. Me apaixonei. E é foda você voltar para casa, né? Apaixonado e casado. É foda. Acaba que é casado, volta para casa apaixonado. É uma merda. E aí... Mulherzada, o marido de vocês fica estranho de vez em quando? Fica, o marido de vocês fica estranho? Isso pode ser uma paixão reprimida. Quando seu marido está assim, do nada. A TV está aqui e ele está ali, ó. E a mulher chegava para mim e falava, O que é que você tem? Hã? Nada. Olhava para a mulher e falava, Você já pensou uma vida sem mim? E aí... É verdade isso. E na época eu não tinha uma agenda de show tão boa, eu não tinha dinheiro para viajar tanto. Por exemplo, eu faço show em Joinville a cada cinco, seis meses. Eu não pude ir direto para Joinville. E aí eu fui fazer um show uns... Ah, uns nove meses depois, em Florianópolis. E eu falei, eu tenho que voltar lá. Na volta eu passo lá. Porra, era... Tinha hotel para ficar em Floripa. Fiz bate e volta. Falei para o motor, passe em Joinville. Casa Verde. Vocês sabem onde é que é, né? Voltando, parei em Joinville. Eu falei, vamos lá que eu quero ver a Renata. Eu precisava ver. Porra, apaixonado, cara. Abri a porta. Falei, chegou o pitoco. Aí o pessoal, oi? Eu falei, aí fui falar com o dono. Falei, é, cara, tinha uma puta assim, trabalhava aqui, morena, cabelo preto, peitão, bundão. Incrível, nós dancemos. Foi incrível. Cadê ela? O nome dela original é Renata. Aí o cara falou, então, ela casou e foi para Londrina. Ela casou. E foi para Londrina. E é isso. Eu fiz um poema para a Renata. Eu tenho show em Londrina. Próximo mês. Tomara que esse poema chegue na Renata. Você leva para mim? Tem gente de Londrina aí. Obrigado. Esse poema aqui é do fundo do coração, tá? Por que Renata? Tem algum Renata aí? Tem. Tem Renata, moça? Que bom. Você trabalha? Na vida? Você faz o que, moça da vida? Eu sou empresária. Empresária? Que massa. Mas empresária do quê? Marketing digital. De quê? Marketing digital. Marketing digital. E óculos. E óculos? E ótica. E ótica. Ela foi botando coisa. Ela foi botando coisa. Não ia convencer só o marketing digital, né? Faz impulsionamento no Facebook. Só isso que ela faz. Vamos lá. Apoema para a Renata que não é você. Vamos lá. Apoema para a Renata. Eu espero que chegue nela. Renata. Ingrata. Trocou meu amor por ilusão. Você não sabe o quanto magoou meu coração. Rimou três vezes. Vai me orar. Subi sete batentes. Avistei sete cidades. Você tão perto eu morrendo de soldados. Chupa meu pinto. Isso não é para você, não é? É para o gordo. Brincadeira. Continua. Paca, tatu. O tia, não. Agora vem o grande final. Eu fui seu cliente. Hoje, seu cliente eu não posso ser. Mas me ligue se seu marido falecer. GENGA! 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 Obrigado.